Review do conjunto feminino de malha canelada, saia drapeado e cropped. Se você está em busca de um conjunto que una conforto, estilo e versatilidade, o conjunto feminino de malha canelada é a escolha perfeita. Este conjunto, que segue a moda gringa, apresenta uma saia com detalhes drapeados e um cropped sem manga, ambos confeccionados em malha canelada de alta qualidade. Principais características Saia drapeado com regulagem na altura A saia drapeada é o destaque deste conjunto. Oferecendo um visual elegante e moderno. Além disso, é possível regular a altura da saia, permitindo que você a deixe mais curta ou mais comprida conforme sua preferência. Cropped confortável O cropped sem manga, também confeccionado em malha canelada, oferece conforto e estilo. Sem bojo proporciona liberdade de movimento e versatilidade para combinar com diferentes peças de roupa. Composição de tecido Fabricado com 92% de poliéster e 8% de elastano, este conjunto oferece elasticidade e durabilidade, mantendo sua forma mesmo após várias lavagens. Tamanho único Projetado para vestir do tamanho 36 ao 42, este conjunto se adapta a diferentes tipos de corpo, proporcionando um ajuste confortável e favorecedor. Fotos e vídeos reais A apresentação do produto com fotos e vídeos reais oferece uma visão mais precisa do conjunto, permitindo que você veja como ele se encaixa e se movimenta no corpo. Conclusão O conjunto feminino de malha canelada é uma opção versátil e estilosa para diversas ocasiões. Seja para um passeio casual ou uma saída à noite, este conjunto oferece o equilíbrio perfeito entre conforto e moda. Experimente ajustar a altura da saia de acordo com seu gosto pessoal e aproveite o estilo único deste conjunto fashion e moderno. Atualize seu guarda-roupa com o conjunto feminino de malha canelada e adicione um toque de elegância e sofisticação ao seu visual.